Moradores do setor Bela Vista procuraram a nossa equipe para reclamar do esgoto que corre a céu aberto pelas ruas do bairro. O mau cheiro se espalha por toda a vizinhança e incomoda a todos. Seu João Marinho não consegue ficar na porta de sua residência por conta do forte odor. É difícil demais, porque a gente não é reclamando, né? É só dar uma chuva, a coisa parece que desce a enxurrada tudo de lá pra cá. Sai lá do pé do morro e desce direto pra cá. E nós reclamamos, a menina, a mãe, ela telefonando, eles vão lá e tiram água, daí dois ou três dias e tá correndo de novo, né? Então não tem jeito, né? Como é que faz? E nem chegar aqui na porta da residência, sentar na sombra também não tem como? Pois é, eu tenho uma sombrinha boa, como vocês verem aí, ó, nós sentar aí, os tocos aí, ó. Nós temos a gente não pode ficar aí, por causa da caatinga, né? E como é que fica pra almoçar? Pois é, tem que ir lá pra dentro mesmo. Trancar as portas? Trancar as portas e a caatinga vai lá dentro ainda. A gente quase não aguenta, né? Porque tudo quanto é cor de redesgoto, desce aí, né? Aquela caatinga, né? É a mesma coisa com a carniça, né? Como é que a gente faz? Esta comerciante diz que tem dificuldades para atender os clientes. A gente é prejudicado há cinco anos aqui, porque esse vazamento é redesgoto, que vaza lá na Miranda de Carvalho, no pé do morro, e passa na minha porta, o cliente reclama do mau cheiro, a gente vai carregar a mercadoria para colocar na caminhonete para entregar, tem que estar pisando a água, entrando em contato com os pés da gente, no comércio da gente, o mau cheiro, o transtorno que causa isso aqui é insuportável. Tem que ir à Saniaga tomar uma providência, né? Porque não dá para esperar mais isso aqui. Dizem que é uma raiz de uma árvore no redesgoto e não toma providência. Então vocês esperam providências da Saniaga? Urgentemente, porque a gente não aguenta mais isso aqui. Não é só quando chove que vaza o redesgoto. Vaza sem chuva. Tem quatro dias que não chove e hoje está escorrendo o dia todo aqui o redesgoto. Esparrama na rua inteira, a rua está esburacada de tanta água de redesgoto e o mau cheiro que causa também, né? Que dá até dor de cabeça na gente. Trabalhar desse jeito não tem como? Não, tem que... tem condição mais. Isso aqui já a gente reclamou para o Álvaro, não toma providência. Para a Saniaga, liga lá em Goiânia. Hoje mesmo liguei em Goiânia, Saniaga, reclamei. Ninguém toma providência com isso aqui, não. Para dar uma resposta aos moradores que convivem com esse problema, nós procuramos a Saniaga, que estabeleceu o prazo de 15 dias para solucionar os transtornos. Bom, ali naquele ponto tem uma árvore, a gente acredita, nós estivermos analisando, acredita que é o problema de raiz daquela árvore que está interferindo na rede. A gente vai escavar lá, descobrir lá a manilha e descobrir as raízes dessa árvore, para ver até que ponto que ela está interferindo lá. E se for o caso, que seja o último caso, é arrancar essa árvore. A gente vai verificar lá se tem condição de a gente fazer um paliativo sem destruir a árvore. Se não for preciso, provavelmente vamos ter que pedir autorização aí o meio ambiente, no caso, fazer um ofício para o meio ambiente, para autorizar a retirada daquela árvore, aquele local. Álvaro, de acordo com os moradores, esse problema não é de hoje. Mais de cinco anos, o problema com a rede de esgoto é constante. Bom, todo setor tem um ponto mais crônico mesmo, isso aí é o maior volume de água, o maior volume de coisa sólida jogada na rede. Se tem um obstáculo dentro da rede, qualquer uma matéria sólida, um objeto sólida, é motivo para entupir. Sempre que eles vão lá, eles retiram alguma coisa sólida dentro da rede. Então, a gente vai verificar lá, com certeza tem uma raiz da árvore interferindo. A gente vai ver se o problema for esse, a gente vai tentar solucionar, e dentro desses 15 dias a gente vai resolver aquilo lá. Moradores, então, podem ficar tranquilos que a Saneago vai sonar esse problema, no máximo 15 dias. É, exato, a gente vai verificar lá, fazer de tudo para não ter problema de arrancar a arma. Se for o caso, a gente vai pedir autorização, seguir os caminhos legais aí, e resolver de vez esse problema lá.